Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Estéia e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito especial. Não se importem com... tá um pouco sem luz, eu não tô tão maquiada, não tô, né... Não fiz um roteiro pra esse vídeo, mas é porque eu queria muito contar esse vídeo como experiência de fã mesmo, com todas as expectativas que eu tinha e, gente, eu vi a Bela e a Fera seis dias antes de sair no cinema. Eu não posso dizer como eu tô feliz com isso. Não é querendo fazer inveja, não, mas é porque eu tô muito feliz mesmo. Eu fui convidada pela Disney pra uma cabine de imprensa e aí hoje eu pude conhecer, dia 10 de março, a Bela e a Fera. Foi uma experiência muito legal e eu já vou contar tudo sobre isso, mas antes, se você tá vendo esse vídeo e você gosta da Bela e a Fera, então tem uma rosa aqui atrás de mim, que eu também vou deixar uma foto aqui, que tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer uma rosa da Bela e a Fera. Então, com materiais simples, você pode ter sua rosa da Bela e a Fera. Mas sem mais delongas, vamos falar sobre o filme da Bela e a Fera. Gente, eu tô muito feliz porque foi um pouco além das minhas expectativas, eu tava um pouco nervosa, assim, porque tiveram alguns problemas nos lives aí, né, dos actions que a Disney fez, Malévola, a história mudou completamente, eu tava um pouco tenso. Então vamos lá falar sobre... eu não vou dar spoiler aqui, vou tentar não dar um spoiler. Que, assim, todo mundo sabe qual é a história da Bela e a Fera, né, gente? Então é uma coisa, assim, a Disney se manteve na história do desenho. Houveram algumas mudanças sutis, mas quem é muito fã do desenho não precisa ficar tão preocupado, porque, assim, não houve um... que era o meu caso. É que, assim, existem pessoas que queriam ver uma coisa inovadora, não sei o que, eu queria ver muito do que eu vi no desenho, porque eu sou fã do desenho, da história do desenho. Então eu fiquei muito feliz, porque, assim, a história foi retratada super bem, eu achei que fez muito jus a animação, mas ao mesmo tempo tiveram umas mudancinhas ali. A primeira coisa que eu achei bem legal foi que contextualizou ali, historicamente, onde a Bela e a Fera se encontram. Eu sei que teve uma discussão da questão da Emma não ser francesa, enfim, mas eu gosto da Emma como a Bela, apesar de todos os pesares, eu gosto muito da Emma como Bela. Então a primeira coisa, o sotaque, não foi uma coisa que me incomodou, porque ela tem um sotaque britânico muito forte, mas não foi uma coisa que me incomodou. Apesar dos pesares, assim, eu acho que ela interpretou muito bem a Bela, as canções, a voz da Emma foi, assim, ótima, eu achei que ela interpretou muito bem, dançou, e eu acho que ela realmente viveu a personagem, sabe? Eu consegui ver muito a Bela na Emma. Tudo bem que, mesmo antes da Emma ter sido escolhida pra ser feita, pra fazer a Bela, eu sempre imaginei muito ela na pele da Bela, então tem essa questão, né? Sobre as músicas, que foi o que mais me impactou, que eu tava mais assim, eu gosto muito, minha música favorita é Be Our Guest. E, gente, ficou tão bonito, mas tão bonito. Rola um show meio globelês, assim, sabe? Tem muitos efeitos nessa cena, mas eu gostei muito de como ela foi executada, achei que ficou muito legal. É uma das minhas cenas favoritas do desenho, então eu tava um pouco com medo como que eles iam fazer esses efeitos, tal, mas eu achei que foi tudo de muito bom gosto. Teve aquele negócio que falaram que a Emma, a Bela, seria inventora, né, no filme. Isso é bem sutil, tá? Não fiquem decepcionados, eu fiquei um pouco assim, porque eu achei que isso ia ser mostrado de uma forma muito mais inquisitiva, sabe? Achei que ela realmente ia ser mostrada como inventora, não sei o que, lá, lá. Mas não é bem isso, assim. E o pai da Bela também, ele não é esse inventor no filme, na verdade. Ele é um artista, ele é um pintor. Então mudaram um pouco a história da Bela. O pai da Bela fala-se um pouco da mãe da Bela, que era uma coisa que não foi falado, né, no desenho. Então aparece qual é a história da mãe da Bela, o que aconteceu. Isso é muito legal, eu gostei bastante. Acho que deu um toque todo especial, assim. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar pra vocês. Eu tô jogando tudo aqui, tá, gente? Eu vi hoje um pouco mais cedo e tô jogando aqui, que eu falei pra vocês, sem roteiro. Porque eu acho que vocês vão ver muitas opiniões de pessoas que realmente entendem de cinema. Não é o meu caso, tá? Eu não entendo de cinema, eu sou uma pessoa que gosta de livros, gosta de Disney, e eu tô dando a minha opinião pra vocês como fã de Disney. Não tem, tipo, nada a ver com cinema. Eu não tenho, como fala, capacidade suficiente pra julgar em termos cinematográficos. Eu acho que tem diversos canais sobre filmes que vão falar sobre isso, então a minha intenção não é essa, tá? É só como fã, realmente. Então eu achei legal essa coisa da história da Bela. Então é bem sutil essa coisa da Bela ser a inventora. Também que ela é uma inventora, é uma menina extremamente inteligente, e que, por isso, ela consegue ter um raciocínio lógico legal. E você vê que realmente ela é uma pessoa à frente da vila dela. Eu achei que esse início da questão dela falar que ela mora numa vila provinciana, que ela quer alguma coisa mais do que aquilo, não sei o quê. No desenho, a Bela ficava um pouco arrogante nessa cena, eu achava. Mas no filme eu não senti isso, ao contrário. Ela é uma menina que não se encaixa ali só, sabe? Falei em menina, a Emma ficou muito menina nesse filme. Eu achei que foi bem legal, porque no desenho eu sinto uma Bela mais velha, apesar dela aparecer... Eu não lembro exatamente quantas as as a Bela tem, gente. Acho que ela tem 17, 16... Todas as princesas da Disney estão mais ou menos nessa faixa, né? E ela parece bem novinha no filme. Eu achei isso bem legal, porque nos traços do desenho ela não parece tão nova, apesar dela ser interpretada como nova, assim. E eu achei que a Emma deu uma jovialidade bem legal. Ela não parece tão séria, assim, porque eu vejo a Emma como mulher mais velha, porque no dia a dia ela é mais séria e tal. Mas eu acho que toda figurina e tudo mais, ela ficou com uma coisa mais leve. Falando em figurino, o emblemático, o vestido, o amarelo do baile, que todo mundo ficou ali, realmente ele não é aquele negócio, o Belle Epoque gigante, não sei o quê. E assim, até aparece um baile no início, né? No início conta-se um pouco melhor sobre a história do Adam. Aparece um pouco melhor sobre a história da fera, como que ele se transformou na fera. Ele tá mais velho, né? No desenho ele é mais novinho. Que aliás existe o negócio desse erro, né? De ele ser mais novo, ele ser ter... Enfim, isso daí é uma coisa de animação, não tem nada a ver. Mas aparece um pouco mais da história e aparece um baile gigante, assim, super bonito, com os vestidões gigantes. Mas, sendo bem sincera, eu acho que se o vestido fosse gigantão, não sei o quê, não teria muito a ver com a Bela. Não é essa Bela do filme. Então, assim, eu acho que o vestido, ele pega muito a essência da Bela do filme. E eu gostei do vestido, apesar... Eu também tava assim porque eu achei que eu não ia gostar, muito simples, não sei o quê. Mas tem um efeito mágico no filme, que não dá pra ver nas fotos e que vocês vão entender só quando vocês assistirem a cena. que dá um outro tom pro vestido. Porque você vê aquele tecido, não sei o quê, lá... Mas depois que vocês assistirem o filme, vocês vão entender o que eu tô falando. Ele ganha um aspecto diferente no filme, que não é uma coisa que dá pra ver por foto. Falando de personagens novamente, gostei muito da Fera. Gostei das evoluções que eu vi. Existe um trecho em que a Fera canta. Acho que eu não queria ver isso, né, gente? Pois é, tem um trechinho lá, tem uma música que a Fera canta, que não existe no desenho. Que eu gostei, achei de bom tom também. A gente conhece um pouco mais da Fera, como que a Fera se tornou aquilo. Então, é... Se vê um pouco mais do coração dele. Eu acho que a evolução dos sentimentos da Bela e da Fera aparece melhor no filme. E eu achei isso bem legal. O personagem do coraçãozinho foi o Lefou, gente. Que é o companheiro do Gaston. Já vou falar do Gaston. Mas é que isso foi muito legal. Essa semana começaram a discutir que era uma coisa que ainda não estava sendo falada. De que o Lefou ia ser o primeiro personagem que ia ser abertamente gay. E, assim, abertamente pra Disney, realmente. Assim, eu achei um... É que eu não posso dar spoiler pra vocês. Não quero dar esse spoiler. Eu quero que vocês curtam o filme. Então, mas vocês vão ver. A última cena é uma das mais legais do Lefou. E, realmente, fica bem claro ali que existe a participação de... De uma alusão de um relacionamento homoafetivo. Isso foi muito legal. E ele é inteligentíssimo. Ele já tem umas sacadas, né? Durante o desenho. Mas, no filme, ele é inteligente. Ele tem essa coisa de ficar na dúvida se ele apoia ou não o Gaston. E eu achei isso legal. O Gaston, ao contrário do que a gente teve na Malévola, né? Que ela foi quebrada como vilã. A gente tinha aquela ideia da Malévola como vilã e ela teve lá tudo isso meio que quebrado. Ao contrário. Em A Bela e a Fera, o Gaston tem uma evolução ali como vilão, na verdade. Ele não é só aquele cara prepotente e... Narcisista e tudo mais. Eu acho que nesse filme rolou um upgrade no... No currículo de vilão do Gaston. Que eu gostei também. Achei que é bem pertinente a forma como ele é mostrado. Deixa eu ver o que mais que eu posso contar pra vocês. É que, gente, eu fiquei tão concentrada em aproveitar como fã que eu vou ser sincera pra vocês que eu... Em termos técnicos, assim, eu não prestei tanta atenção porque eu realmente tava ali, sabe? Naquela expectativa. Chorei muito na cena do baile. Nossa, eu chorei que nem uma criança, assim. Foi muito emocionante. A cena ficou linda. Eu quero ir outras vezes no cinema pra ver o filme porque eu acho que uma vez não foi suficiente. Fez jus à espera que eu estava aqui, né? Super apreensiva. Fez muita jus à minha espera. Eu tinha um pouco de medo, assim, de como seria a Bela e a Fera. Porque, com certeza, era o filme que eu tava mais esperando esse ano e que eu acompanhei tudo. Aí, uma coisa que eu realmente achei é que, assim, tudo que a gente viu antes do filme, algumas coisas foram desmentidas, sabe? Saiu muita coisa sobre a questão da Bela ser uma inventora. Falou-se muito sobre vestido. Mas, assim, visualmente, é um filme muito bonito. Ouvi gente falando sobre o roteiro. Então, sobre o roteiro, gente, é isso. Ele se manteve bem fiel ao desenho, só com mudanças bem sutis mesmo. Mas, eu achei que foram mudanças sutis, mas que tiveram um efeito muito legal na história. Não foi... Realmente foram mudanças sutis. Não foi... Não espere uma coisa como Malévola. Tipo, não foi. Mas, eu tô usando o exemplo que, assim, Malévola teve uma virada de mesa, assim, bizarra, né, gente? Assim, eu gosto do filme da Malévola, mas não tem nada a ver com quem gosta da questão da... da Bela adormecida. Se você vê de formas, assim, isoladas, beleza. Mas, se você ver um do lado do outro, não é legal. Mas, isso não acontece com a Bela e a Fera, não. Ele faz bem justo a animação... a animação de origem mesmo. Acho que é isso. Sobre a rosa da Bela e a Fera, ficou incrível. Eu queria muito conseguir fazer uma rosa daquela de verdade. Eu vou tentar dar um upgrade nessa rosa aqui, porque a rosa do filme tá maravilhosa. A redoma ficou muito bonita. Ah, tem uma mudança na feiticeira também. A feiticeira que lançou o feitiço na Fera, ela é mostrada de outra forma. Ela... A Agatha, né? Ela tem um nome. Ela aparece mais. Achei isso muito legal. E, realmente, essa história da Fera, de como ele era antes da maldição, porque ele recebeu essa maldição, fala dos pais dele também, que era uma coisa que a gente não tinha ideia do que tinha acontecido. Explica do porquê que as pessoas não conseguem achar o castelo, e que ninguém sabe quem é a Fera, porque, porra, é um castelo gigantesco. Como que as pessoas não sabem, né? Que existe aquele castelo. Então, explica isso também. Ai, gente, a cena da biblioteca, como eu chorei. Gente, nossa! Eu me imaginei muito na pele da Bela. E a interpretação foi muito boa dessa cena. Eu acho que a Emma conseguiu pegar muita essência de todo o bucarólic diante de uma biblioteca daquela, sabe? Essa, com certeza, foi uma das minhas cenas favoritas. É uma das minhas cenas favoritas também do desenho, quando ela vê a biblioteca. Porque vamos concordar, né, gente? Todo mundo que gosta de livro, a maioria tem uma biblioteca daquele tamanho, porque ela é incrível. E, realmente, essa cena foi maravilhosa. Dá pra chorar tranquilamente. Eu acho que é isso. Como eu falei, eu tô dando aqui uma opinião como fã, na empolgação. Não fiz roteiro. Sintei aqui e gravei. Não é uma coisa que eu costumo fazer. Eu costumo pensar melhor nos vídeos. Mas é que eu achei que se eu fosse escrever tudo direitinho e todos os pontos, eu ia perder a emoção que eu queria passar pra vocês. Porque, realmente, foi uma emoção muito grande poder ver a Bela e a Fera ainda tantos dias antes de sair no cinema. Foi uma emoção muito grande. Eu fiquei muito feliz. E eu tô feliz com o resultado do filme. Eu acho que as músicas ficaram incríveis. A trilha sonora ficou muito legal. Os figurinos ficaram muito incríveis. muito legais. Eu achei que a personificação dos objetos não ficou estranha. Por foto, várias coisas pareciam estranhas. Mas na animação, tudo tem um detalhezinho muito perfeito. Então, assim, o Lumiere... O pessoal tava falando muito, mas ficou muito bonito. Todos os personagens, na verdade. Eu acho que essa versão de live action foi muito bem feita. As fotos... O que eu posso dizer pra vocês é que as fotos não estão fazendo jus ao filme. O filme tá muito melhor. Visualmente, ele tá muito melhor. Então, não se apeguem tanto às imagens que vocês viram até aqui. Eu acho que é isso. Então, a Bela e a Fera estreia nos cinemas do Brasil dia 16 de março. Um dia antes de ir lá fora. Eu tô tão feliz porque o Brasil tá sendo, assim, super priorizado nas estreias. Quando lançar a volta aqui, me conta o que você achou. Me conta o que você achou desse vídeo. Se vocês realmente gostam desses vídeos que sejam mais emoção do que técnica. Se vocês preferiram que eu demorasse um dia a mais pra fazer o vídeo, mas que eu fizesse um roteirinho bonitinho explicando tudo. É que, realmente, como era uma coisa muito importante, eu queria colocar logo no canal e eu queria que vocês tivessem essa impressão. Porque isso daqui sou eu louca falando e lembrando e ficando feliz. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like e depois me contar aqui o que você achou da Bela e a Fera e quais são as expectativas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.